15 de novembro é comemorada a proclamação da república, certamente uma data muito importante no nosso calendário. Mas e se eu te disser que foi um golpe e que parte desse golpe está associado a uma relação amorosa e a outra parte a muitas mentiras? Quer saber mais? Então bora lá! Olá pessoal, Júlio aqui. O Brasil foi a única monarquia na América do Sul e por esse motivo conseguiu manter o seu território em sua integralidade enquanto os outros estados da América do Sul, as repúblicas hispânicas, fragmentaram-se em republiquetas ora disputando território entre si e ora com ditadores internamente. Mas antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. A coroa instituiu no Brasil uma monarquia constitucional que tinha por característica uma harmonia sólida entre os poderes, pois a função do poder moderador, que era o quarto poder, era evitar exatamente a interferência de um poder no outro. No canal nós temos um vídeo que fala sobre isso, é só clicar no card aqui em cima. A monarquia, portanto, ela tinha o respeito pelo Estado de Direito, pela Constituição e pela democracia. Os republicanos, movidos por interesses escusos e influenciados pelos ideais positivistas, tentaram a todo custo impor essas ideias, mas a aceitação popular de república não era exatamente o que eles acreditavam, pois nas eleições o partido republicano raramente conquistava algum cargo. Então qual seria a solução para isso? Um golpe. E como eles conseguiriam esse golpe? Esperançosos e confiantes em obter o apoio do Marechal Deodoro da Fonseca, que aliás foi um herói na Guerra do Paraguai. Os republicanos não podiam contar com o apoio da marinha, que era fiel ao imperador. E eles aproveitaram que o Deodoro estava insatisfeito com a baixa remuneração do exército e a sua desvalorização. Então eles fomentaram um plano calcado em mentiras, obviamente, para tentar cooptar o Marechal Deodoro a juntar forças a eles e assim derrubarem o Império e o Imperador. Convencer Deodoro, portanto, era uma tarefa complicada, pois ele era amigo pessoal do Imperador. Mas foi aí que surgiu um personagem importante nessa trama. Solon Ribeiro. Ele articulou uma mentira e que essa mentira dizia o seguinte. O Imperador havia dado uma ordem de prisão contra ele, Marechal Deodoro e Benjamin Constant. Esse plano deu tão certo que as tropas se rebelaram e acabaram expulsando o Visconde de Ouro Preto do cargo de chefe do Conselho de Ministros, o que seria algo semelhante a um primeiro-ministro hoje em dia. O Marechal Deodoro concordou em participar somente da derrubada do Visconde de Ouro Preto e o seu gabinete e saindo de cena logo depois para poder descansar, pois ele estava doente. Então, os republicanos e os progressistas tinham que agir rápido, pois se eles demorassem, eles poderiam perder as principais bandeiras que eles estavam lutando, que uma era o movimento abolicionista e a Princesa Isabel, um ano antes, já havia declarado a abolição dos escravos. E a outra bandeira deles era a da federalização do Estado brasileiro. Essa já era um projeto do imperador. E foi o que os republicanos fizeram. Eles redigiram a carta da proclamação e levaram até Deodoro para que ele assinasse. E como que eles iriam convencer Deodoro a assinar esse documento? Bom, eles contaram mais uma mentira, então. Essa mentira dizia que Dom Pedro II estava cogitando em nomear Silveira Martins, que era desafeto de Deodoro, para o cargo de Visconde de Ouro Preto. Quando Deodoro soube disso, ele disse, esse cara não. Pegou, assinou a carta e transformou o Brasil na república. Na madrugada de 16 de novembro, os republicanos expulsaram a família real do Brasil e expropriaram seus bens. Dom Pedro, ele aceitou de forma fria e tranquila, pois ele não queria que houvesse uma revolta popular e, consequentemente, derramamento de sangue. O embarque da família real aconteceu por volta de três horas da madrugada. Até porque os rebeldes, os revoltosos, os golpistas, também temiam uma insurreição popular contra eles. Deodoro assumiu o país como chefe de governo provisório e, em 1891, foi promulgada a Constituição da República, a primeira, portanto, da República, e Deodoro foi eleito presidente de forma indireta, renunciando em 23 de novembro do mesmo ano. Podemos dizer, então, que Deodoro foi o primeiro laranja da República Brasileira, pois, manipulado pelos republicanos, ele aplicou um golpe no seu amigo, destronando-o e expulsando-o do país. E, aproximadamente um ano após a sua renúncia, Deodoro acabou falecendo por problemas respiratórios. Podemos dizer, então, que a República surgiu debaixo de muita mentira, as escondidas, na surdina e sem o apoio popular. Deodoro da Fonseca, quando comandou a Praça de Porto Alegre, ele disputou a mão da filha do Barão do Triunfo com Silveira Martins. Este acabou por ser escolhido pela garota em questão. A proclamação da República consolidou-se, por incrível que pareça, com a execução da Marcélia, um hino da Revolução Francesa. E a primeira bandeira republicana era uma cópia da bandeira americana, com a diferença das cores verde e amarelo. Benjamin Constant prometeu ao povo que seria feita um plebiscito para saber a opinião do povo sobre se continuaria monarquia ou uma república. Porém, essa promessa só foi cumprida 104 anos depois, em 1993. Diferente do que você aprendeu na escola, na verdade, nós aprendemos na escola, a bandeira brasileira nunca quis dizer o verde das nossas matas, o amarelo do nosso ouro e o nosso céu estrelado. Muito pelo contrário. A bandeira nacional foi inspirada na bandeira imperial. E a bandeira imperial trazia o verde como uma representação da família Bragança, que era a família de Dom Pedro I, o amarelo, que era a representação da família Habsburgo, a família da Imperatriz Leopoldina. No seu centro havia o brasão imperial, e nele tinha a cruz de Malta ou a cruz de Cristo, a esfera armilar, em volta da esfera armilar as estrelas que simbolizavam as províncias e os ramos, sendo um ramo de café e o outro ramo de fumo, que simbolizava as nossas riquezas. Se você gostou e curtiu até aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar, pois o seu apoio é muito importante para dar visibilidade ao canal. Então, valeu!